Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero explicar pra você como que inflação é, na verdade, um imposto. É um pouquinho complicado explicar isso, mas calma. Antes você tem que entender o que é inflação. Inflação não é alta de preços. Alta de preços é uma consequência de inflação, porque preços sobem e preços descem. Conforme coisas novas aparecem, elas podem ser mais caras. E se eventos acontecerem que tornam aquele produto mais escasso, digamos, Ah, o preço do milho subiu. Por quê? Porque teve uma praga no milho e metade dele morreu. É, o preço subiu. Esse tipo de coisa acontece. E preços caem. Por quê? Porque tecnologia melhora. Então, preços vão variar. Agora, inflação é quando todos eles sobem ao mesmo tempo. E você fala, não, peraí, não é possível. Não é possível que todos esses produtos tenham um problema. E o que causa isso? Mais dinheiro na economia. Se você tem mais de um produto na economia, que é dinheiro, ele vale menos. Porque tem mais. Lei de oferta e demanda. Então, como esse produto vale menos, o número desse produto necessário pra trocar por outro sobe. Então, se tem mais dinheiro na economia, ele vale menos. Então, agora o tomate que valia 3 vale 6. Por quê? Porque o dinheiro vale a metade. Então, ok. Agora que você sabe isso, quem que causa isso? Quem que causa a inflação? O governo. Porque como que você aumenta a quantidade de dinheiro? Imprimindo. Quem que pode imprimir ou autorizar a impressão de dinheiro? O governo. É complicado o jeito que ele faz isso. Tem emissão de títulos, tem reserva bancária fracionada, tem blá, blá, blá. E calma, não durma. Isso não é interessante pra esse vídeo. Eu explico em outros vídeos também. Inclusive, um vídeo explicando o que a inflação tá nesse canal, se você quiser procurar. Mas, como que isso é um imposto? Você não percebe que a inflação é um imposto, mas é. O imposto é o quê? É valor, é alguma coisa, valor que você tem, que foi confiscado. Então, você produziu, você trabalhou, o seu salário foi 3 mil reais, e você pagou 20% de imposto do seu salário. Ou seja, 20% de 3 mil reais, 600 reais, foram confiscados de você pelo governo. Como que a inflação pode ser um imposto? Bom, se a sua casa vale 100 mil reais, e a inflação sobe em 10%, os 100 mil reais que ela vale, agora valem menos. Então, aquele poder que você tinha, aquele patrimônio que você tinha, agora foi reduzido. Porque ele vale menos. Como? Porque o Estado produziu mais dinheiro. Então, o que você tem, vale menos. Se você tinha dinheiro economizado, se você tinha 20 mil reais lá na sua conta, economizadinhos, e a inflação foi 10%, você perdeu 2 mil reais. Você foi taxado em 2 mil reais, mais ou menos. É um pouco complicado essa conta. Mas você foi taxado nisso, especialmente complicado a conta porque a inflação não é no fim do ano. Ela vai acontecendo ao longo dos meses. Então, é um número um pouco diferente. Mas, enfim. O ponto é, parte desse patrimônio que você tinha economizado, agora vale menos. Ele vale menos por quê? Porque agora o governo tem mais patrimônio, falso na verdade, em forma de papel. Esse papel não é riqueza. Ele só pode ser trocado. Então, ele não vale nada, ele não tem um valor intrínseco, mas isso não é interessante. O ponto é, ao fazer mais dele, ele torna isso que você tem menos valioso. Então, ele pega isso e compra em outra coisa. Outro exemplo de como isso pode acontecer é, digamos, se você trabalha com, sei lá, construção civil. E você comprava a saca de concreto, um saco de concreto, por sei lá que tamanho dele, não te interessa, enfim, por 50. E é assim que você operava. E, de repente, o governo faz um enorme projeto de construção, em que ele imprime uma quantidade de dinheiro fantástica, empresta pra uma outra empresa lá, e essa empresa chega e compra um monte de concreto a 65. Então, por quê? Porque eles têm dinheiro. Porque o governo imprimiu, um monte de dinheiro deu pra eles. Só foda-se. Aí eles pegam esse dinheiro e compram a qualquer preço, porque foi dinheiro impresso. Eles não precisam realmente cuidar desse dinheiro. porque é só imprimir mais. Então, eles vão lá e compram as suas sacas de concreto por 65. Então, você ia lá, aí você vai comprar mais concreto, e falaram, eu queria comprar 50. Ah, não. Agora é só 65. E, inclusive, sabe todo aquele estoque? O governo levou. Não, mas como que eles pagaram isso? Eles imprimiram. Inflação. Eles inflacionaram, eles aumentaram a base monetária, compraram isso, e agora você se ferra. Isso é ainda pior quando o seu salário é atrelado a alguma coisa ou quando o seu salário precisa ser corrigido por alguém, especialmente o governo. Por quê? Porque se o seu salário é 3 mil e a inflação do ano costumava ser 2, 3, de repente ela é 10, o seu poder de compra abaixa. Então, é como se você tomasse o imposto de renda. Só que, ah, não, mas pra onde esse dinheiro foi? Porque ninguém pegou o meu dinheiro. Ele foi pra quem imprimiu o dinheiro. Porque o outro que imprimiu, ao criar aquele dinheiro do nada, como o governo pode fazer, é complicado como ele pode fazer isso, mas é reserva bancária fracionada, limite um título, imprime aqui, dane-se. Ao criar, digamos, 500 reais, ele tá baixando o valor do dinheiro de todas as pessoas na economia. Então, embora nenhuma delas tenha que pagar alguma coisa, o que elas têm vale menos. E agora o governo, ao criar aquilo, tem aquele poder que foi roubado sorrateiramente das outras pessoas. Então, como é que funciona isso? Voltando ao ponto, se você tem um salário, se o teu salário é 3 mil reais, a inflação foi 10%, você perdeu aí 300 reais do seu salário, de novo, a conta é complicada, mas enfim, você perdeu, 300 reais do seu salário não valem mais. Agora, seus 3 mil hoje compram, na verdade, 2,700 do que comprava ano passado, digamos assim. E agora, você precisa de um aumento. Só que, pra corrigir isso, não é nenhum aumento. Se você receber um aumento, ele empata. Você precisaria receber um aumento ainda maior. Só que, se tem uma inflação acontecendo na economia, ela está distorcida, ela está instável, você não sabe o que está acontecendo. E as empresas têm mais dificuldade de lucrar e de fazer negócios. Então, a chance que você receber um aumento do tamanho da inflação é difícil, é uma chance baixa, uma chance mais baixa do que, não é 100%, digamos assim. E, se você trabalha em algum setor na economia que não é o setor que foi inflacionado, é mais difícil ainda de você receber esse aumento. Porque, se o governo imprime um monte de dinheiro e coloca em construção civil, esse dinheiro pode percular lá pra dentro. Então, o cara que trabalha com isso, pode ter um aumento disso. Agora, o cara que trabalha lá do outro lado, em, sei lá, portos, sei lá, produz navio, nada entrou na indústria que ele cria. Entrou pra lá. Então, aqui a quantidade de dinheiro aumentou e aqui diminuiu. Então, ah, mas na média ela subiu tanto. Sim, mas ela subiu um monte lá e nada aqui. E os funcionários aqui, entendeu? É ainda pior se o seu salário é ajustado pelo governo. Por exemplo, se você é um servidor público de vários tipos diferentes. Porque o governo não pode simplesmente falar, tá ligado o teu salário? Eu não vou reajustar. porque eu mando. Dane-se. Eu posso simplesmente, o governo ameaçou fazer isso, agora tá pedalando de novo com essa história de ajuste fiscal. De, olha, sabe o aumento dos servidores que a gente ia dar em janeiro? A gente vai dar em agosto ou julho. Ah, e toda a inflação nesse período? Não é problema meu, não é problema o governo, é teu que vai receber. É complicado entender isso, mas se você parar pra pensar, você vai perceber. Inflação é um imposto. Ele reduz o seu poder de compra em favor de mais poder de compra do governo. Só que essa impressão dele é falsificação. Ele tá criando dinheiro que ele não deveria criar, reduzindo o seu valor sem o seu consentimento, sem ser aprovado em legislativo, sem nada, se num decreto lá imprime e dane-se a população inteira é espoliada da sua propriedade sem nem perceber. O que provavelmente é a maior desonestidade do imposto que é o imposto de inflação? A enorme maioria da população, você também provavelmente nem faz a menor ideia que isso acontece. Por isso que é um dos motivos, aliás, não é o único, mas é um dos grandes, de porque a inflação é uma desgraça e esse 10% que a gente vai ter esse ano é parte da causa da crise. Como resolver? Fecho o Banco Central já é um bom começo, o BNDES também foi culpado por isso, mas isso é assunto pra outro vídeo. inclusive eles já estão gravados, eu tenho um vídeo sobre inflação e um vídeo sobre o BNDES, se você quiser assistir eu vou lembrar de colocar eles aqui pra você ver depois, mas por esse vídeo é isso e tchau, tchau. 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 Tchau.